Léo Santana foi a Aracaju no Sergipe para se apresentar no Precaju com o Bloco Vem Com Gigante. Confira agora os melhores momentos. Léo Santana foi a Aracaju. 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 Música 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 E agora e agora... Bota a mão na cabeça. Vamos na cabeça Agacha ele Vamos na cabeça Vamos na cabeça Agacha ele agora Um, dois, três, três, três O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?